Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Gato Bravo habita esta área protetora? O Gato Bravo é um dos mais belos e interessantes carnívoros da nossa fauna. Tem pelo adenso, cinzento ou acastinhado. A cabeça é arredondada e volumosa, com focinho curto e mandíbulas bolustas. A quantidade de Gatos Bravos tem vindo a decrescer ao longo dos anos, principalmente devido à destruição do seu habitat. E tu, sabias que existe um Gato Bravo? Gato Bravo.